Agora a gente vai cantar É, sabe aquele rapaz bravo Que passou por aqui, o homem que ficava assim, ó No artesanato Ele ficava assim, ó, só tomando conta que era pra ninguém chegar perto, né Então, ele canta, gente Que é a coisa mais fofa do mundo E ele vai cantar Não, a folga dele Ô Anderson, mostra ele lá Olha a folga do rapaz, ó Onde é que ele tá? Ó, tá no colo da minha mãe, ó Tá vendo como a gente trata bem Quem vem aqui? Tá no colo da mamãe, né Vem pra cá, Pedrinho Pedro Galvão, meu amor Ai, como ele é sério, gente Eu vou pegar assim, ó Fita adesiva Eu vou fazer assim, ó Peguei fita adesiva Aí quando ele for ficar sério Eu faço assim, ó Falei sério Feliz? Lindo O Pedro é cantor também, Pedro Você nem me falou nada, cara Por que você não me contou isso antes? Por que? Você tava fazendo segredo, é? Não Era uma surpresa? Era Ah, entendi Você vai cantar uma música que chama Águas de Março É isso? Você sabe cantar essa música? Sei Ela é muito bonita, né? Você tá preparado? Então olha lá pra frente Pra aquele tio ali Fala assim Solta o sol, tio Marco Solta o marco Solta o sol É pau, é a perna É o fim do caminho É a raça e o estoco É um pouco sozinho É um caco de filho É a vida, é o sol É a noite, é a morte É a rola, é o sol É a perna do campo É a nova armadeira Sai na canteira É a morte, é a ferreira É a madeira de vento É a moda, é a perna É zero profundo Não quer, não quer É o vento, então É o fim da aldeia É a vida, é a rola É só da pungueira É a chuva, é chovendo É por lá, é só a ribeira É a água de mar É o fim da canteira É o pé, é o chão É a nossa fradeira Tão farinha na mão É a rola da tiradeira Uma água no céu Uma água no chão Arruma até uma fonte Um pedaço de pão É o fundo do pão É o fim do caminho Um conso de gosto É um pouco sozinho É um caco É um frango É a minha conta É um caco É a minha conta É a minha conta É um caco É um peixe, é um astro É a minha conta